Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando a Palavra de Deus, a nossa irmã, irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que esta Palavra que vai ser meditada seja acolhida em nossos corações. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse programa Palavra de Deus Meditada. Que a graça e o amor do Senhor estejam na casa de vocês e no coração de cada um. Hoje com muita alegria a gente partilha a carta de 2 Coríntios 1, 1 a 7. Então quem tem sua Bíblia pode acompanhar junto conosco da carta de 2 Coríntios 1, de 1 a 7. E essa carta nos diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que se encontram em toda a Cássia. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das Misericórdia e Deus de toda a Consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência, em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta linda carta que São Paulo escreve, ela vai demonstrando toda a experiência que Paulo vai fazendo da bondade e do amor de Deus. Essa experiência que Paulo mesmo faz de Deus, ele vai transformando e transmitindo também a todas as pessoas que estão ao redor dele. É o calor da caridade de Deus, deramado sobre a pessoa que confia nele, é que vai também se difundindo a todos aqueles que estão ao redor. É uma experiência de amor que Paulo vive com o Pai, com Jesus Cristo. Essa experiência de amor que ele tem, vai se transmitindo também na própria vida de Paulo. E é muito bonito de nós vermos como Paulo vai alimentando as comunidades por onde ele passou. E ele faz isso de uma forma muito pessoal, muito bonita, muito concreta. Ele vai dando nomes, né? Paulo, apóstolo de Jesus. Mas eu sou apóstolo por quê? Pela vontade de Deus, né? Ao irmão Timóteo, e assim vai indo. Essa proximidade, essa familiaridade de Paulo com todas as comunidades nas quais ele passou. As cartas vão alimentando esse amor e essa consolação que cada um deve experimentar em Cristo. Hoje ela é dirigida a nós. E é bonito nós vermos que Paulo começa bendizendo. Bendito seja o Deus e Pai nosso. Bendito seja. Ele vai bendizendo o Pai e vai bendizendo as pessoas. Talvez essa seja uma atitude que cada um de nós cristãos podemos também ter. mesmo se meu irmão era, mesmo se meu irmão faz algo que não é certo, mesmo se nós temos dificuldades, em vez de maldizer o nosso irmão, precisamos bendizer. Ajudar a quebrar o círculo de tanta e tanta destruição, de tanto e tanto ódio, de tanta e tanta maldicência que às vezes acontece por um erro do meu irmão, em vez de ajudá-lo, eu calco ainda mais, eu peso ainda mais, eu aumento ainda mais. E o círculo vai se cada vez mais, vai se alimentando, em vez da gente bendizer e ajudar o nosso irmão a crescer. Essas coisas a gente diz para mim, para qualquer um. É um exercício contínuo que nós precisamos fazer. E Paulo faz esse exercício. Ele começa sempre bendizendo, ele começa sempre exaltando, ele vai procurar mostrar que em Cristo nós temos também a consolação. Uma vez consolados por Cristo, podemos consolar. Uma vez amados por Cristo, podemos amar. E que bonito, meu irmão, minha irmã, quando ele vai dizendo que os sofrimentos crescem em nós, é verdade, mas ao mesmo tempo também, Cristo vai dando a consolação. Se confiarmos nele, se colocarmos a nossa vida sob a ação do Espírito Santo, se o nosso ser estiver em Cristo, aumenta também a nossa consolação. Ele consola o nosso coração. Ele vai ser aquele que vai nos dar esperança para a caminhada. E nós também podemos fazer isso. Nós podemos sustentar o nosso irmão. Ser um sustento, sustentar. Ajudar ele a caminhar. Cada um de nós pode fazer essa experiência na medida em que também nós deixamos Cristo habitar em nós. Nós também sejamos aqueles que vão confiando em Deus. Em Deus que vai fazer justiça. Em Deus que vai nos alimentar. Em Deus que vai nos consolar. E ao mesmo tempo, nós vamos transmitindo isso também ao nosso irmão. Isso é ser igreja. Não é uma igreja que fica fechada em si mesmo, no nosso intimismo, não. A medida, diz Paulo, em que nós somos alimentados, em que nós somos consolados, nós também vamos consolar. Nós vamos ser esses missionários que vão ao encontro daquele que mais sofre. Que vão ao encontro daquele que está na aflição. Para que ajudem ele também a fazer essa experiência de Cristo. Fazer essa experiência de amor por ele. E Paulo vai nos dizendo assim, que o Senhor é que vai sustentar a nossa paciência. O Senhor é que vai sustentar o nosso ser missionário. O Senhor é que vai sustentar-nos nos momentos das dificuldades. Mas o Senhor também conta com os nossos co-irmãos. O Senhor conta também com cada um de nós para fazer o nosso papel. Ele precisa de nós, para que nós possamos ser essas testemunhas, esse amor de Jesus. Paulo, ele foi muito feliz. E ele vai dizendo também, ó, a nossa esperança é firme. É firme por quê? Porque Deus nos ajuda em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que fazemos. Então, nesse dia, peço meu irmão, minha irmã, que releia de novo essa linda Carta de São Paulo. Diga junto com ele, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Vamos colocar isso em nosso coração. Vamos alimentar essa esperança nesse Deus que jamais nos deixa sozinhos, mesmo quando tem muita tribulação, mesmo quando muitas coisas vão se abatendo sobre nós, muitas vezes muita indiferença, muitas vezes muitas aflições que vão carregando nosso coração. vamos confiar no Senhor. Ele mostrará toda a verdade, Ele fará justiça por nós e Ele nos ajudará. Que sejamos nós também os braços de Deus para com aquele irmão que mais precisa e sofre. E não mal dizer, mas sim bendizer a todos, para que o círculo do amor possa circular em todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.